Bom Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, estamos aqui na BMW de Campo Grande e eu vim mostrar pra vocês a nova X5 e a nova X6. Cara, lançamento acabou de chegar no país e é um carro muito bonito, mudou bastante coisa. Eu vou mostrar todas as diferenças. Pra quem não sabe, a gente tem uma X5 dessa aí praticamente aqui no canal. Minha avó tem uma X5 dessa, da geração passada. E eu quero ver na prática o que mudou da X5 do modelo anterior pra essa daqui e mostrar todos os pontos positivos e se eu achar também os pontos negativos desses carros aqui. Cara, eu gosto bastante de BMW, mas eu sou um cara que assim, eu sou 100% honesto, sabe? Tudo que tem de bom num carro, eu sempre falo. E tudo que tem de ruim, eu também sempre falo. E eu vou falar, esses carros, cara, ficaram sensacionais, velho. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Já se inscrevam no canal, cliquem no joinha aí porque ajuda demais. Essa aqui é a nova X5 e essa aqui é a nova X6. A BMW acertou? Eu vou dizer, já posso adiantar pra vocês que acompanhem o vídeo aí que vocês vão ver. Eu vou mostrar tudo. Vamos primeiro na aparência delas. Vamos na frente aqui da X5. Tirar da câmera meio aqui pra ficar melhor pra vocês. Cara, eu gostei bastante do design novo desse carro aqui. Eu gostei do farol. Eu achei o farol da antiga é um pouquinho mais imponente do que esse daqui, na minha opinião. Porque esse ficou um pouquinho mais fininho. A grade ficou um pouco maior. O para-choque mudaram as entradas. Ficou muito mais bonito esse para-choque aqui do carro. Essa cor dela também tá bem bonita, bem diferente. Eu não sou muito fã de carro prata. Mas, cara, esse cinza aqui ficou bem interessante. A traseira também mudaram. Acho que o principal fator de mudança aqui da traseira foi a lanterna. Ficou maravilhosa a lanterna desse carro. Olha que louco o design dela. Na antiga também tinha esse design que ele é meio... Você vê que além de ter o design diferente da lanterna, ela tem profundidade. Está vendo que a lanterna realmente, tipo, ao vivo, você consegue perceber que ela é muito bem trabalhada até as linhas dela dimensionais. É bem bonito. O porta-malas da X5 é sempre dividido em duas partes, o que eu acho bem legal, porque ela abre a parte de cima do porta-malas e você tem a opção também de abrir a parte de baixo ou você também consegue baixar o carro. Abre a parte de baixo, abre sempre tudo automático. E aí você quer baixar, tem uma chave aqui na minha bolsa, vou colocar a chave exatamente no nível do porta-malas. Vamos apertar aqui para baixar. Eu não sei se ela vai baixar, porque às vezes ela está em modo de troca de nível indisponível, porque ela está muito tempo parada sem ligar, ela faz isso mesmo. Vamos fechar aqui. Na verdade, não preciso nem fechar esse aqui, eu posso só fechar de cima aqui que ela já fecha as duas. Mas esse sistema é bem legal porque você consegue baixar a traseira do carro para ter um acesso melhor e conseguir carregar coisa, colocar as compras e tudo mais. Esse carro tem um motor B58, que é o novo modelo que vem sendo usado pela BMW na maioria dos carros. É um motor sensacional, é o mesmo motor que vem no Supra, é o mesmo motor que vem na maioria dos carros. carros e é um motor muito bom, muito confiável, que cara, vem muita potência, é sensacional, é econômico, é muito bom. Principalmente esses motores novos, essas carrocerias novas que tem híbrido, ela tem 489 cavalos, que é mais de 100 a mais do que da versão anterior e isso se dá aos motores elétricos. Cara, o carro ficou sensacional. É que antes vinha a X5, era a 45e, agora só vem a 50e. Mudou alguns pacotes, mudaram algumas coisas e mudou também o preço. Eu acho que a principal, digamos, desvantagem do modelo novo é que ela vem mais cara. A antiga vinha por, acho que era 699, essa aqui chega por uns 830 mil reais. Então, ela é um pouco mais cara do que o modelo anterior, mas ela é melhor em tudo. A antiga, ela já dirigia sozinha, o sistema de direção autônomo dela é sensacional, tem vários vídeos testando o sistema autônomo dela da versão antiga, se quiser, clica em cima. É um dos melhores que eu já usei de uma assistência de pilotagem nível 1. Essa aqui já é uma nível 2, eu nunca andei numa nível 2, eu quero bastante saber como é. É bem legal esses sistemas autônomos, essa aqui já troca de faixa sozinha, ela tem uma assistência muito melhor, ela vai fazer curva melhor, ela identifica todas as coisas com mais eficiência. Então, assim, o carro realmente é diferenciado. A tela também é uma coisa que mudou bastante aqui no interior do carro. Você vê que, olha o tamanho dessa tela central aqui do carro, é bem legal. O volante mexe eletrônico aqui, todos os ajustes. Uma das coisas que eu mais gostei nesse carro, perante a versão anterior, é o banco. O banco desse carro aqui, ele é muito mais confortável do que da geração anterior, que vinha com o banco da 45e. Cara, uma das coisas que pecava na X5 antiga, que eu sentava nela e falava assim, putz, sabe, faz falta, era um banco mais confortável. E os caras conseguiram, sabe, tipo, o banco dessa aqui é perfeito, perfeito. O banco é muito, muito, muito bom. O banco realmente traz todo o conforto que você espera de um BMW desse daqui e mudou de água para o vinho. Então, a principal reclamação minha do modelo passado era o banco e os caras consertaram isso. Ficou, cara, esses 100 cavalos devem fazer muita diferença. Esse carro aqui chega até 250 km por hora. Vou pegar a chave dela ali para mostrar para vocês, o painel ligando e tudo mais. O espaço traseiro do carro também é muito bom. Ela perdeu as telas traseiras, mas eu vou falar que não era muito utilizado, sabe. É um negócio que não servia para muita coisa, não. Então, agora vem com o carregadorzinho USB aqui e o lugar para você colocar um suporte de iPad. Eu vou falar que eu acho mais útil do que as telinhas aqui atrás, viu. Porque as telinhas serviam mais para as crianças ficarem fuçando e encher o saco porque mexer na central original lá do panel também. Aqui o motorzão, B58. Você vê que o motor, tipo, colocaram ele o mais baixo possível aqui no cofre para realmente o centro de gravidade do carro ficar o mais baixo possível. Os cabos, você vê os cabos laranjos de carregador e tudo mais. Uma coisa muito interessante sobre essas BMWs é o sistema plug-in delas. O que é isso? Elas carregam por indução. Por indução não, desculpa. Você consegue carregar na tomada. Então, você consegue andar com o carro 100% elétrico. A minha avó anda com a X5 dela, da versão passada, na rua, tipo, na cidade, sem usar o motor. Só usa só o sistema elétrico. E não é ruim, tipo, você consegue andar na estrada só com o sistema elétrico. Você anda, tipo, 50 ou 60 km só com o sistema elétrico e de boa. O que é o suficiente para usar na cidade? Você anda, chega e volta para casa, carrega de novo. Então, assim, dá para usar. Eu recomendo? Não. Você tem o motor a combustão aqui para fazer o trabalho dele. É uma economia burra, eu acho, querer economizar combustível em um carro desse daqui. Cara, a chave mudou. Legal. Diferente. Todos os SUVs vão ser assim agora. Todos os SUVs vão ser assim? É. Mas será que os sedãs não vão vir com essa chave agora também, não? Porque geralmente muda primeiro das... Primeiro dos sedãs, depois dos SUVs, né? É, é. Agora os SUVs veio a primeira X1, agora é a X5, X6 com essa nova chave. Vamos ver para a hora que a X3 e a X4 passar para a atualização dessa tela, né? Eu acredito que eles venham com essa chave também. Não sei se eu gostei ou não. Fiquei... Fiquei dividido aí, né? Preto e fosco. É. Ah, entendi. A outra é preto e fosco aqui. Exatamente. Legal. Diferente a chave. Tem que... Leva um tempo até acostumar. Não vou dar uma opinião com ela, porque é a primeira vez que eu estou vendo aqui na vida. Achei ela leve só. Ela é bem... Ela é bem levinha. O... São três motores elétricos isso aqui? São três motores? É. Quantos motores elétricos são? Você sabe dizer? Não, é só um só. Tem o motor combustão lá do IAT, o motor elétrico na braseira, né? E da geração passada pra essa, o que mudou de uma pra outra? Foi a potência do motor elétrico, do combustão ou os dois? A potência do motor elétrico. Os seis cilindros em linha mantém, a plataforma é a mesma, ela aumentou um milímetro de comprimento e um milímetro a três milímetros de altura. A anterior era 386 cv, essa é 489, a anterior era 60 kg de torque, essa daí é 70, numa combustão é 35, o que é? A capacidade de porta-malas também continua a mesma. Entendi. 500 litros, 1.700 litros que foi rebatido, 60 kg de litro de combustível. E a grande diferença é esse iDrive 8, com essa nova tela. Pra mim, a principal diferença desse carro aqui pra antiga foram os bancos, é muito mais confortável. É, e ela ganhou algumas coisas que a antiga não tinha, porque essa aqui é 50, né? A 50 vai ser a evolução da 45. A 50 é a M Sport, a antiga é a 45 é a M Sport, e a antiga não tinha ligamento de produção, aquecimento de bebida, essa daqui agora ela tem. Ah, ela aquece e esfria os copos aqui, ó. Aquece e esfria os copos. Legal. Agora sim a gente consegue ter controle total sobre o carro. A suspensão é a mesma da antiga ou mudou alguma coisa? Mesmo cinco estágios de subida e descida, e uma coisa bacana, filma o painel do instrumento. A câmera 360 dela fica gravando 100% a condução do carro enquanto você está dirigindo ela. Ah, então é tipo aquelas câmeras que os russos andam, tipo assim, que bateu e agora vai ter vídeo de tudo. É. É uma tecnologia chamada Drive Recorder. A câmera 360 fica gravando e, por exemplo, alguém pegou e riscou o carro. Tem o aplicativo My BMW e você consegue exportar esse vídeo pro celular. Entendi. Aí você pega o que aconteceu com o seu carro. Entendeu? Cara, que legal. Então, tipo, a gente agora sempre vai ter, é como se fosse um sistema de monitoramento, o carro vira um sistema de monitoramento. A hora que você quiser ver o vídeo, é só não pode deixar no celular da mulher, senão ela lascou. Senão aí complica. Vamos colocar aqui no Sport pra ela ligar o motor? Olha lá. Assim ela liga o motor. Você consegue configurar os ar-condicionados aqui e tudo mais. Nossa, ela perdeu o sistema de comando de ar-condicionado? É. Agora é tudo digital. É tudo essa barra aqui, ó. Entendi. Não gosto muito disso. Porque é aquela coisa, você está na estrada e você está ouvindo música e tal, Aí você vai ter que vir clicar na climatização pra conseguir configurar. É muito melhor você só vir e regular por aqui. Já tive carro assim, já tive carro que é digital, mas ainda tem o comando. Eu prefiro o comando. É um negócio que parece besteira, mas no dia a dia faz diferença. Dá pra mudar o painel dela? O painel do instrumento? Você consegue mudar aqui, assim. Você consegue mudar ali o que você quer ver e você consegue mudar o layout dela também. Ah, sim. Assim dá pra mudar. Ah, tá. E aqui muda o layout. Exatamente. Assim. É desse lado? É desse lado. Visão aumentada. Vamos ver se aqui. Para visualização de volta. Ah, tá. Força G, mapa. Legal. Ah, e você pode escolher pra deixar a câmera aqui na... É, a câmera vai ser o ar. Exatamente isso daí. Legal. Olha aí o Head-Up Display. Se não dá pra ver ali. Ah, dá pra ver perfeito. Olha lá. O Head-Up Display, que legal. Aí você também consegue configurar qual tipo de Head-Up Display você quer. Vamos trocar. Olha lá. Que da hora. Isso é muito legal. Muito louco o carro. Eu gostei muito da multimídia dela, da central aqui. Ficou bem melhor do que a antiga. Eu não gostei muito do painel. Eu acho que ele deu uma... Ele ficou menor, sabe? Tipo, por mais que a tela tenha ficado gigante, parece que o painel ficou menor. E eu gosto daquela proteçãozinha de sol que tem aqui em cima e tudo mais. Dos painéis mais analógicos. Mas acho que a questão também, às vezes, de se adaptar. De usar o carro e se adaptar assim. Às vezes, com o tempo, fica até mais agradável. Tem vários carregadorzinhos USB-C. Porta-luvas aqui. Eu achei legal essa iluminação aqui no painel. Seria legal se ela fizesse uma apresentaçãozinha, né? Na hora de ligar, se ela carregasse assim de pouquinho. Seria bacana. E é da hora que você consegue mudar toda a cor do interior desse carro aqui. Deixa eu procurar. Onde que é? Para saber. É opções. Joga para o lado. Joga para o lado. Clica aí. Não. Deixa ir do outro lado. É mais fácil. Aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Achei. Opa. Ele é touch também, né? Ele é touch também. Dá para... Mais fácil assim. Ambiente. Não, dá para mudar. Na verdade, está no módulo. Ah, colocou no Sport, ele já fica pré-determinado. O som é Harman Kardon, que é um som muito top. Meu, é fabuloso. O teto desse carro é muito legal. Mas eu estou impressionado, de verdade, sério. Tipo, dá vontade de ficar sentado nesse banco aqui o dia inteiro. É muito confortável. Uma das reclamações minhas da X5 antiga era o banco. Justamente o banco. É, porque, meu, era um banco que não... Parece que não era de um SUV desse, sabe? É, agora parece que meteram uma poltrona dentro do carro. É, meteram uma poltrona. Tipo, a gente fez a viagem de GLS com a GLS 450. E o banco dela é bem parecido com esse aqui. É um pouquinho mais confortável ainda, porque é uma série mais de luxo, que essa aqui compete com uma série 7, né? Uma X7. Mas era muito superior à X5. Agora não. Agora, tipo, esse aqui é bem equiparável àquele lá. E muda muito. Eu vi você falando também da questão do elétrico. A antiga era a autonomia de 60 km. Agora a autonomia dela vai para 100 km no 100% elétrico. Você consegue andar até 140 km por hora com a autonomia de 100 km. Então, para o cara que vai ficar só na cidade, 100 km... 100 km já é bem honesto. Você pode acreditar, o combustível vai envelhecer no tanque. Vai envelhecer. Legal. É da hora. E assim, galera... Quem paga 800 mil reais num carro, eu acho que não está tão preocupado com a economia de combustível. Não é... Tem muita gente que está... Tipo assim, meu avô mesmo é um cara que gosta de economia de combustível, sabe? Ele tem dó de gastar com combustível. Mas eu acho que não faz tanta diferença. E... E assim... É... Mas o legal desses carros aqui é que eles ficam muito mais econômicos sendo híbridos. Porque se você pegasse um carro desse e fosse um V8 biturbos, caramba... E não tivesse a parte elétrica e tivesse 480 cavalos, igual as mais antigas vinham... É legal. Mas bebe muito, cara. Bebe muito. É muito ruim pousar na estrada. É ruim pousar na cidade. Tipo... Você fica tipo... Meu, o tanque não fica cheio nunca, sabe? Você fala... Meu Deus, não para de colocar combustível nunca nesse carro. Então, é legal. Eu acho interessante que elas venham com esse modo híbrido e que o carro seja mais econômico. E realmente esses carros aqui são muito econômicos. Muito econômicos. E tem a parte do elétrico ainda para você usar. Eu não consegui instalar o carregador daquele que carrega míssel em casa. Qual que é esse aí? Ah, aquele carregador que carrega rapidão, sabe? Aquele que vem com o carro. Porque esse aqui vem com o carregador rápido, não vem? Ele vem com dois carregadores. O carro também ou só a versão antiga que vem? Não, ele vem com flex charge. Vem com a U-Box também, que é aquele lá. Carregador de alto de 22. E o flex charge passa a menor quantidade que aquele que passa. Ele passa 11 kW, aquele que passa 22 lá. Entendi. Então, legal. Esse carro aqui, galera, já vem com dois carregadores. Então, você nem precisa comprar carregador. Já vem aquele de instalar em casa e vem aquele que é o portátil para você usar. Mas, na casa do meu avô, eu não consegui instalar aquele para fazer ele usar toda a eficiência dele. Mas, foi o muquilionista do meu avô que não quis chamar o ele se está certo para fazer. Tem esse lá também. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Legal. O que é esse aqui? Esse daí é a memória do banco do passageiro. Ah, que legal. Clica aí e movimenta aí na lateral o seu banco. Ah, entendi. Aí o seu vai mexer. Exatamente. Legal. Exatamente. Da hora. Que bacana. Antiga não tinha isso, não. Eu acho, pelo menos. Não, não tinha nem isso. E o carro é bem imponente, é bem bonito. Olha isso. Que da hora. Vamos dar uma olhada na X6. Olha as luzes na grade. Ah, tem luz na grade? Não tinha para reparado. Iconic Glow. Que da hora. E a alentativa quando o motor esquenta. Esquenta, ela abre o... 86? 36. 36 graus? Ah, então ele só fica... Só quando acaba de ligar só que ele fica fechado, provavelmente. Cara, que legal. Eu gosto desses grades iluminados aqui. Divide a opinião. Tem gente que gosta, tem gente que não. O farol, eu acho que, tipo assim, eu gostava mais do antigo, porque ele tinha aquele NGY bem BMW, assim, sabe? A BMW está mudando um pouco essa coisa do NGY dela, está trocando um pouco, está colocando esses faróis mais diferentes, mas eu ainda gosto da versão anterior, que tem os NGY bem marcado. Eu acho muito legal aquela assinatura DRL dos mais antigos. Mas é aquela coisa, é gosto. A X6 ficou maravilhosa. O carro é maravilhoso. A X6 antiga é muito bonita, mas os caras conseguiram melhorar ainda mais a versão nova dela. Olha que coisa, cara, maravilhosa. Então é mais gosto mesmo? É mais gosto. Se você gosta de um SUV Sport, você vai na X6. Você não vai abrir os X pares. Agora, se você gosta dos SUV mais quadradões, traseira, quadrada, meio família, você vai no X5. X1, X3, X5. Nossa, que legal. Tem até um... Você viu que tem um amortecedorzinho essa parte aqui? Olha que legal. Não foi. Olha, tem até um amortecedorzinho para acessar o porta-mausles. Os caras realmente pensam em tudo. E... Então assim, de conforto é igual. É a mesma coisa. Não muda nada. Tipo, de conforto, dinâmica e tudo mais, é peso. Aí eu... De cabeça não vai sentir. Não vai saber dizer? Aqui fala o peso dela, será? Não, não vai falar. Esse não vai, porque esse é quem monta eu sou eu mesmo. Ah, tá. Então se não tá aqui, você também não sabe. Exatamente. Entendi, da hora. Mas ela... 381 cavalos que ela... 381 cavalos, 54 kg de torque, 0,100, 250... Mas ela é mais fraca que a outra. Ela é mais fraca. A X5 vai ser mais forte que a X6, justamente por conta do motor elétrico. Ah, essa não tem elétrico. Essa não tem elétrico. Ah, tá. Entendi. Então muda muito de uma para a outra. O interessante de você falar dela é que ela não tem motor de arranque. Ela tem um sistema de 48 volts dentro do câmbio, se tornando um híbrido leve. Quando você compra esse carro, você vai ver lá na nota híbrido leve. Entendi. Então você ainda tem aqueles descontos de coisas e tudo mais, por ser o híbrido leve, mas o carro não anda só no elétrico? Não, ele não anda no elétrico. E também não carrega na tomada? Não. A questão dele ser híbrido leve é justamente para poder só avisar a partida. Entendi. Entendi. Que aí eu uso o motor elétrico para dar partida no carro, porque geralmente assim, galera, o câmbio do motor fica no volante, tem a cremalheira que é como se fosse um disco de bicicleta, sabe? Aquelas coroas de bicicleta. E aí o motor de arranque vem com o pino e faz girar para ligar. Nesse caso aqui não tem isso. O carro é um motor elétrico que faz o motor ligar, por isso que fica mais suave. Os bancos são bem bonitos. Ao sentar nesse banco aqui você já sente que ele é mais duro do que da X5. O banco é um pouquinho mais rígido do que da X5. A suspensão tem que andar para ver a diferença. Mas assim, é aquela coisa. Você olha para uma X5, na hora você já pensa que é um carro de família, sabe? Tipo assim, você já pensa num carro realmente mais de pai de família, de mãe de família para carregar coisas e tudo mais. E a X6 ela é bem mais esportiva. Ela é um carro que chama mais atenção, agrada mais os olhos do que a X5. Para ter um ar mais jovem, digamos. Mas eu gosto mais da X5. Eu sou suspeito para falar. Eu também gosto do design da X6. Eu acho muito bonito essas lanternas, os faróis da X6 e tudo mais. Eu acho ela bonita em alguns pontos até mais bonita do que a X5. Mas eu gosto mais da X5 pela praticidade e por tudo. Por revenda, por tudo. Acho que é um conjunto da X5 que é muito legal. Você vê que aqui já não tem aqueles cabos laranjas, é uns cabos roxos e é bem mais finos. Porque não tem o motor elétrico na parte de trás. Ele tem só o motor B58 sem a ajuda dos elétricos. Tem que bater, senão não fecha. Exatamente. Tem um jeito certinho de bater. O farol dela é igualzinho o da X5. O para-choque dela também lembra bem o da X5. São dois carros muito semelhantes, só que muito diferentes. No geral, eles são bem diferentes. Assim, é aquela coisa. Quem compra uma X6, compra pensando mais no design, compra pensando mais na parte estética do carro. Eu acho pela pegada de um carro mais jovem. Mas eu não vejo vantagem. Você vê vantagem na X6? O que você vê de vantagem na X6? Cara, se você gosta de esportivo, você pega a X6. Mas eu, particularmente, sou fã da X5. Eu gosto de sedã. Ah, você gosta de sedã? Eu gosto de sedã. Mas se eu fosse comprar uma SUV, eu compraria a X5. Ah, mas assim, se as duas fossem a mesma motorização, eu até entenderia. Mas, pô, os dois custam o mesmo preço e essa aqui não é a mesma motorização da outra. Então, tipo, vai beber mais, vai andar menos, não dá para andar só no elétrico. As assistências têm tudo igual? Pilotou tomada atividade adaptativa com assistente motorista igual. Olha o que chegou nosso amigo aqui, ó. Tem, sabe, sabe. He's Lee Smith. Pô, esse cara é uma ciclopédia ambulante. Petrohead. Você é uma ciclopédia ambulante. É. O cara sabe de tudo também. Boa contratação, né? Boa contratação. O campeonato vai apertando, né? Exatamente. Comprou uma peso de ouro aqui na Champions League. É, agora, tipo assim, ele entende muito de deputado e técnico. Tem que ver se ele entende de BMW de verdade. Tá, check your head mesmo, né? Se curte mesmo, né? Legal. A gente está discutindo aqui, tipo, sobre quais as vantagens da X6. Você vê alguma? Entre a X5 e a X6. Difícil, né? Difícil, né? Porque a X5 veio num pacote muito bom. Espetacular, né? E detalhe, né? Se você me permite o gancho, tecnicamente, tem uma inversão de valores aqui, né? A X6, hoje, tá mais caro que a X5. Era pra ter o contrário. Pra ter o contrário. Porque aqui você tem a mesma... Mais potência, mais... O mesmo motor de gasolina, o mesmo B58, o clássico premiado B58 e BMW. Arquitetura modular. Espetacular, né? O que você consegue extrair de potência do B58. Só que aqui você acrescenta mais o conjunto pack de bateriazinhos de litro de autenticidade. O conversor, a máquina elétrica, né? A gente tava tentando descobrir uma coisa aqui. Vamos lá. Se você é o homem mais enciclopédia que ele. Quanto pesa essa aqui? Quanto pesa aquela ali? Você sabe dizer? É, não tem como, né? Não tem como. É, não tem como, não tem como. Eu não ligo muito. Não, eu não... Óbvio, né? Eu não sei nem a potência original dos meus carros. Eu sou péssimo de decorar esses números assim. Eu não consigo decorar. Não entra na minha cabeça. Eu, como sou muito entusiasta, se pergunta pra mim. Boa, aqui tem 489 cavalos. É, aí sim. 0 a 100, 4.8. 70 KGF. Quanto faz 0 a 100 essa aqui? Essa aqui já vai pra 5.4. Então mesmo, porque... Isso aqui deve ser mais pesado. Porque, pô, tem bateria... Não, desculpa. Aquela ali deve ser mais pesada. Porque tem bateria, porque tem os motores elétricos e tudo mais. Mas mesmo assim, os 100 cavalos fazem muita diferença. E aí outra. A questão de você ter 70 KGF de torque, e como é de um motor elétrico, você tem... Quanto de torque tem essa? Essa aqui já cai pra 56 KGF. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. É muita diferença. Da hora. Muito legal os carros. Gostei bastante. Eu tava falando, o que eu mais gostei, que a minha principal reclamação sobre a X5, eram os bancos. Era... Tipo, o banco era duro. Não gostava do banco da X5 da minha avó. Tipo, até viajar com ela era gostoso, mas assim... Sabe quando você chega na viagem e fala assim, putz, o banco podia ser um pouco mais macio? O nível de conforto. O nível de conforto, né? É, exato. A espuma do banco, é. A suspensão era muito confortável e tudo mais, mas o banco em si era um pouco rígido. E o banco mudou muito. O banco da X5 agora é maravilhoso. Você vê que a X5 tem ajuste de pneu automático em cinco níveis. A X6 não tem, né? A suspensão. Então ela já perde algumas coisas, né? A ausência aqui. Faltam... Isso. Detalhezado aqui. Você vê o controle eletrônico. Legal. Legal. O espaço traseiro também é bem parecido. É bem parecido. Nossa, você senta fundo aqui, né? Tipo, você sente... Quando você senta aqui na traseira dele, você sente que você meio que afunda na traseira dele, exatamente pra dar mais esse espaço de cabeça. Porque as primeiras X5 que vieram, era apertado o espaço de cabeça aqui. Era ruim. Esse aqui você já senta mais socado no chão. Esse aqui é mais alto que eu. Então, pra mim, perna é sempre mais tranquilo. Só que um detalhe que é importante pra você que é mais alto é esse aqui, a cabeça. É a cabeça. Você não tá raspando a cabeça no teto, né? É. Não é o maior espaço de cabeça possível. Tipo assim, você pega... Um cara de 1,90m vai pegar a cabeça aqui. Porque tá faltando três vezes. Eu tenho 1,78m. Então, tipo, se o cara tiver 1,90m vai pegar. É. Mas esses carros nunca foram feitos pra sentar atrás. Esses Grand Coupé, assim. Geralmente eles são... Perfeito. O teto rebaixado é... Essa caída, né? É. É assim mesmo. De Coupé, né? Que dá um ar muito bonito pro carro. Um charme. Um charme, é. Mais esportivo, né? Mais jovial, mais desculado. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida, Blanco. Bem legal. Totalmente. Show de bola. Da hora. Muito obrigado, Risley. Eu que agradeço. Sempre muito bem-vindo nos vídeos aí. Agora sim, né? A galera pede mais vídeos da gente junto. Sempre. Precisamos fazer. Vamos gravar mais vídeos juntos, que a gente sempre produz os conteúdos legais aí. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Esse é o review dos dois carros aqui. A gente vai ver se a gente consegue dar um rolê nesses carros depois pra ver a diferença deles pra geração antiga. Vamos fazer funcionar o remote parking. Você acessa pelo celular de movimentar o carro. Legal. Acessar as câmeras. Tudo de forma remota. É o primeiro que vem pro Brasil assim, né? É o primeiro com esse recurso, com esse filtro. O que que faz, galera? Quando... Na gringa já tem há um tempo isso. Só que não tinha sido homologado pra vir pro Brasil ainda. Você consegue estacionar o carro pelo celular. Tipo, você movimenta o carro, estaciona o carro pelo celular. É muito legal. E elas faziam pela chave também. Mas esse aqui não vem com aquela chave que é o display. Mas a... Lá fora... A série 7 foi a primeira que veio assim. E ela estacionava pela chave. Era animal. Era muito legal. Perfeito. Porque era um negócio surreal na época, né? Não tinha nem os Tesla não fazia isso na época. Foi a... As primeiras foram as BMWs. Então era bem bacana o sistema. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal. Querem ver mais vídeos de BMW? Clique aqui em cima. Tem vários vídeos legais aí pra vocês no canal. Clique aí na bolinha pra se inscrever. Sempre tem conteúdo diferente pra vocês. E valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.